Vem para, rapaz, e fora daqui a pouco. Onde me quer sentir. Contigo eu fui feliz com Deus a ganhas tudo. No cueste teu ego, ah, tu. Onde estás me visitando eu quero o BIS. E eu estou disposto a esquecer tudo. Então promete que é a última vez Que tua voz no coração Diz que não vai acontecer esta vez, não Então promete que é a última vez Que tua voz no coração Diz que não vai acontecer esta vez, não Dizem que vem para terminar Dizem que se contem, por favor, não comece Que esse teu não é o teu caso De caso eu soube, é essa conversa E não se sente, não se esquece Com o teu Deus, se eu não gostar Não sou que ia fazer nada, não é nada Contei que eu fui feliz Até tu estragaste tudo Com o teu Deus, não é nada Mas nessa falsidade eu quero ouvir E eu estou disposto a esquecer tudo Então promete que é a última vez Que tua voz no coração Diz que não vai acontecer esta vez, não Então promete que é a última vez Que tua voz no coração Diz que não vai acontecer esta vez, não Diz que não vai, diz que não vai Diz que não, diz que não, diz que não vai Que não vai acontecer esta vez, não Diz que não vai acontecer esta vez Então promete que é a última vez Em Tua voz, meu coração Antes que não vai acontecer essa vez Então comentei que foi a última vez Em Tua voz, meu coração Antes que não vai acontecer essa vez Em Tua voz, meu coração